O termo jornalismo é uma coisa interessante e bem única atualmente, porque o seu significado mudou muito ao longo dos últimos anos. Antigamente, principalmente lá pela época de 50, 70, o jornalismo sempre foi muito importante e até os anos 2000 ele foi a nossa principal fonte de informação para tudo que a gente tinha. A gente está falando de jornal, a gente está falando de jornal televisivo, a gente está falando de radialista. Basicamente, o jornalista era e sempre foi considerado alguém extremamente importante na nossa sociedade, pois era por meio dele que a gente ia ficar informado sobre alguma coisa. Era ele que queria trazer a verdade para nós, era ele que queria trazer todas as informações para nós podermos nos manter bem informados diariamente. Hoje em dia, chega 2020, o termo jornalista é uma verdadeira piada. Especialmente na internet, a gente sabe muito bem que a gente não consegue levar quase nenhum jornalista a sério, especialmente aqui no mundo dos games, no mundo da interwebs em geral. Jornalistas cada vez menos têm credibilidade. E olha galera, depois da notícia de hoje, parece que é oficial. O jornalismo gamer, jornalismo em geral que está rolando no mundo dos jogos, parece que está oficialmente morto. Porque a galera que falou com vocês é online da central, e agora eu acho que vamos explicar para vocês essa notícia que vai impactar por completo o mundo dos games e a sua cobertura de notícias para sempre. É cara, é complicado a gente falar sobre o jornalismo hoje em dia, porque o que a gente espera dos caras é uma coisa e eles entregam outra. Hoje você entra numa matéria querendo saber o que aconteceu e a gente se depara com o cara dando a opinião dele e falando do que ele comeu no final de semana. Então assim, é meio complicado os editoriais estão mudando cada vez mais a gente vê matérias inúteis e isso se reflete no mundo dos games e se reflete também em sites que estão perdendo totalmente a credibilidade se é que existe um hoje que ainda tem, né? Exato. A gente vai passar para vocês essas informações e vocês vão ver o alcance, o tamanho que essa pequena notícia que a gente vai passar agora vai ter em todo o mundo dos games e isso vai ficar sem de tudo. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia um ao meio-dia, outro às sete da noite então clica no sininho para não perder nada. E galera, é uma notícia como eu falei muito simples, muito básica mas que tem um impacto gigantesco e a gente já vai explicar o porquê. A notícia é que o jornalista Jason Schreier do website Kotaku está oficialmente abandonando o navio está oficialmente saindo da companhia e não vai mais trabalhar na Kotaku. Olha, a Kotaku é uma das maiores media outlets quando o assunto é jornalismo gamer na gringa. A gente já trouxe diversos, diversos vídeos aqui na central em que as nossas fontes eram da Kotaku inclusive a gente sempre deixa as fontes de todos os nossos vídeos em links na descrição para você conferir e cara, o que não podia ser diferente aqui, né? A Kotaku sempre possuiu um editorial com muitos jornalistas que fizeram investigações e trouxeram grandes notícias para todo o mundo dos games e o Jason Schreier com certeza era o capitão desse navio. Poucos nomes na indústria dos games são tão fortes e conhecidos como Jason Schreier. Se você não está reconhecendo Jason Schreier é o cara que fez o grande expose do Anthem. Ele é o cara que trouxe mundialmente a história por trás de Anthem e a história que na verdade o jogo não estava pronto o jogo não tinha sido feito e aquele primeiro trailer que a gente viu no E3 era mediante o que estava acontecendo. Não, aquele trailer da E3 era uma coisa manjada e o game foi feito após aquele trailer. Outra coisa interessante que o Jason Schreier trouxe para a gente também é diversos exposits de política de crunch. Crunch é quando os desenvolvedores têm que trabalhar horas e horas e horas extras e fim de semana só para terminar um jogo como foi com o Red Dead Redemption 2 como foi com o Cyberpunk. Em geral, o Jason Schreier é um cara que sempre trouxe no mundo dos games uma verdade obscura uma verdade escondida. Ele sempre foi um cara com muitos contatos em desenvolvedoras um cara de contatos em estúdios e as pessoas esses desenvolvedores se sentiam confortáveis em falar com ele explicar a situação dentro dos estúdios e ele iria trazer artigos completos grandes redações explicando o que aconteceu. Então, cara toda vez que o Jason Schreier fazia um exposed fazia uma história com certeza era uma história que era debatida a semana inteira porque aquilo lá era uma coisa que a empresa queria manter escondido era uma coisa pesada era uma coisa ruim e que no final só foi exposto por causa que ele teve a coragem de expor isso e porque ele conseguiu ter os contatos e fazer essas pessoas dentro do mundo dos jogos falar a verdade. Senão, a gente nunca saberia dessas histórias e a verdade ia ficar perdida pra sempre. É, eu sempre gostei das matérias dele, cara. Eu sempre que saía alguma coisa nova dele eu corria pra ler porque eu sabia que era algo interessante e relevante diferente de muitas outras matérias que a gente vê que são irrelevantes. Ele sempre foi uma pessoa muito ética dá pra ver que as pessoas confiavam nele pra falar isso se ele não fosse um bom profissional eles não fariam isso e eu fico triste que a gente tá perdendo aí um... Claro que eu acho que ele não vai parar de fazer isso mas ele tava numa das maiores mídias, né? Então saindo a gente perde um grande jornalista e não digo só um grande jornalista como talvez o único que a gente olhava ainda todas as matérias. Exato, porque isso tem um grande impacto no mundo dos games em geral. Veja bem, Jason Schreier como você mesmo falou Eu acho que pode ser considerado um dos últimos jornalistas de verdade que a gente tem no mundo dos games. Como eu falei no começo do vídeo Cara, hoje em dia você pensa a palavra jornalista você pensa em piada pronta. Tem tipo algum tipo de mídia jornalística que você vira e fala Esses caras são verdadeiros Esses caras não tomam lados Esses caras são... Como que a gente fala White? Qual que era o termo? São imparciais. Você consegue me dizer o único jornal que é totalmente imparcial hoje em dia? Não consigo Não existe, velho Não existe mesmo Hoje em dia o jornalismo se moldou Mano, isso aqui é uma coisa básica Eu aprendi isso no colégio Se eu aprendi isso no colégio você também deve saber disso Jornalismo em sua forma mais bruta e original é você relatar fatos da maneira mais completa e imparcial possível Você vai falar o que, quando, com quem aonde, como e acabou, velho Você vai relatar os fatos e você vai se manter neutro por fora abstrato em relação à situação porque a proposta é você não opinar Se você opinar você não está fazendo jornalismo você está fazendo um artigo de opinião Você é só um porta-voz, cara Se você quer dar opinião você faz um blogzinho de opinião Exato Você é um porta-voz da notícia E esse é o grande problema Hoje em dia nenhum jornalista está fazendo isso Os jornalistas estão dando pitaco em tudo Então se, por exemplo hoje em dia você entra na Globo Economia ao invés da Globo Economia estar falando de economia eles falam lá Tipo, ai, como a minha avó está utilizando laranja para ganhar dinheiro Ai, o que eu acho da cultura de lacração devido às machistas da venda do seu Joaquim Tipo, mano você começa a ver que hoje em dia os jornalistas que deveriam estar simplesmente informando a gente estão partindo para a lacrosfera Estão dando opiniões que ninguém se importa Estão tentando modificar a nossa perspectiva com as coisas que não é o correto Tem um exemplo ótimo disso lá Não sei se você sabe recentemente que a gente trouxe o pior jornalista gamer que a gente já viu que era um vídeo sobre a skin da D.Va lembra? Que o nome era Como uma skin de Overwatch deixou algum dos maiores fãs de D.Va se sentindo traídos Tipo, se você pega o texto, né o título, a manchete você acha que ela vai mostrar por que que um certo grupo está bravo Só que você lendo ela está incluída nisso Ela está brava junto com o grupo sendo que ela podia só ter passado a informação e deu Esse é o grande problema É um artigo inteiro gigante de, cara duas, três, quatro páginas enormes dela falando que não a skin da D.Va ela era uma D.Va escolar e isso pode ser considerado machista porque você está objetificando a mulher Por que você está dando opinião, velho? Passa a informação diz por que que os grupos estão bravos e deixa o público decidir se ele concorda ou não Você não tem que dar opinião de nada na matéria, velho Essa é a questão A real é que hoje em dia os jornalistas querem ficar dando pitaco e opinião e isso daqui não é o correto Porque, de novo a gente aqui está dando a nossa opinião O nosso canal é um canal de opinião Então, em tese a gente está sendo hipócrita Ah, por que vocês estão falando que jornalista não pode opinar sendo que vocês opinam sobre tudo? Eu não sou jornalista? Eis a questão Nós não somos jornalistas E se me chamar de jornalista e ficar me xingando vai ver Nós não somos jornalistas Nós somos youtubers Nós somos, cara criadores de conteúdo de vídeo Ponto Se eu venho aqui e opino é a minha perspectiva é a proposta do meu canal, inclusive A gente só está usando uma notícia para dar opinião em cima dela A gente não tem que passar informação pra você É isso A gente não foi lá e caçou as informações a gente falou com os envolvidos A gente não fez nada disso a gente só passou uma notícia pra vocês e estamos opinando sobre a notícia É isso que nós fazemos aqui na Central E o que está acontecendo lá no jornalismo não só da gringa mas aqui também é o contrário O jornalista que devia se manter imparcial ele está opinando Então, como eu falei jornalismo real o jornalismo de verdade é só passar fatos e não está mais falando isso E, cara o Jason Schreier eu acho que era o último sinal vivo que a gente tinha de um jornalista de verdade que apesar de ter algum artigo ou outro de opinião a maior parte do seu conteúdo realmente conhecível era de artigos gigantes exposits focados apenas na indústria de games como eu falei o exposed de Doenta o exposed de Red Dead Redemption 2 o exposed de diversos outros jogos Cyberpunk Então, esse cara era um jornalista de verdade não era jornalistazinho lacrador que ia falar de feminismo que ia ficar de mimimi com chatice Ele trazia histórias relevantes diferente de outros parceiros dele lá da Kotaku que fizeram uma matéria de como o The Sims 4 tinha uma vendinha de esperma não, era vendia café com esperma mano, o que é isso vocês estão loucos Tipo, pra vocês terem uma noção a gente já citou diversos artigos do Vision Strike que ele expôs a galera que ele falou as verdades que estavam obscuras certo? Agora, eu vou entrar agora na Kotaku ele não tá mais trabalhando na Kotaku vou entrar na Kotaku olha só as matérias que a gente tem recentemente agora que foram postadas recentemente ontem mesmo não vai rolar mas eu ainda gostaria de ter uma cópia física de Final Fantasy 7 isso é um jornalista que postou na Kotaku tipo, ele falou que ele queria uma cópia física da Final Fantasy mas meu amigo quem liga se você queria isso ou não? você é um jornalista você devia estar simplesmente falando pra mim que tipo ah, Final Fantasy 7 Remake não vai ter cópias físicas por causa disso ponto mas não ele tá falando a opinião dele olha o outro aqui Final Fantasy 7 Remake tem unidades de ar-condicionado extremamente realistas mano por que o cara tá analisando e dando a opinião dele sobre ar-condicionados do Final Fantasy não faz sentido tá me entendendo o meu problema? não faz sentido estes senhoras e senhores é o jornalismo de 2020 esses são os jornalistazinhos que que essa matéria falando de ar-condicionado do Final Fantasy agrega ao mundo dos games agrega a mim agrega a você porra nenhuma então assim os caras não trabalham os caras só ficam tentando dar pitaco e tentando lacrar falando de feminismo falando de machismo falando de LGBT coisas que são importantes coisas que devemos debater mas não num jornal caralho se eu tô acessando um website de notícia é porque eu quero ver o que? jornalismo eu quero ver imparcialidade se eu quiser ver uma opinião eu vou ver num blog eu vou ver num canal do youtube eu vou ver num podcast não num jornal e esse tá sendo o grande problema porque cara pode ter certeza o Jason Schwartz saindo da Kotaku e dando tempo e indo fazer outras coisas isso vai impactar o mundo dos games por completo por que? é o fim do jornalismo de verdade cara é o fim do jornalismo tipo claro já vai tarde mas é o fim do jornalismo porque por exemplo esse cara era um dos únicos que faziam matérias de verdade jornalismo de verdade com investigação com falta de perspectivas próprias com fatos específicos ele fazia um trabalho de jornalismo de verdade agora que não tem nem mais ele o que vai acontecer? vai ser matéria de diva sexista machista todo dia? vai ser ar-condicionado do cyberpunk? ai o Nemesis bateu na deal é Nemesis bateu na deal logo ele é machista tipo porra mano acabou acabou não só na gringa mas acabou no mundo inteiro porque por exemplo aqui no Brasil a gente não tem jornalismo gamer a gente não tem jornalistas de verdade que fazem matérias tipo você entra lá na IGN você entra no Vox você entra no DNM os caras não fazem tipo investigações os caras não fazem o jornalismo de verdade eu juro por Deus eu entro nesses websites eu juro por Deus todas as matérias deles são matérias da Kotaku são matérias da IGN americana são matérias de outros websites traduzidas pro português inclusive as vezes tem diversos erros gramaticais de tradução tá ligado? então assim acabou o jornalismo acabou o jornalismo na gringa e no Brasil também porque se no Brasil a gente só traduz e não faz nada de original se acabou na fonte original que é a gringa acabou de vez não acabou? e ainda aqui no Brasil a gente vê muito também opinião no meio das matérias que não deveria ter exato isso é um problema mundial galera não é exclusivo do Brasil não é exclusivo do mundo da gringa dos Estados Unidos Europa é todo mundo mudou tudo todo mundo agora quer dar opinião sobre tudo em vez de criar um canal um blog uma coluna não os caras ficam lançando notícias com opinião no meio esse é o problema porque pensa que frustrante Lion você sei lá você não curte BTS certo? você não curte BTS mas você viu uma notícia dizendo que o youtuber Oroxinho está sendo cancelado por fãs de BTS aí você anda pra ler a matéria certo? aí você tá lendo ele te explica tudo certinho e aí no último parágrafo o jornalista fala assim e isso é totalmente inadmissível Oroxinho não deveria estar fazendo isso porque BTS é uma banda ótima aí você pega e mano dá vontade de cuspir em cima da matéria dá vontade de fechar o site porra eu não quero saber o que você acha só me dá a informação em ponto é isso que a gente vê em toda matéria praticamente 99,9% você vê em alguma linha aquela puxada de sardinha pro lado do pensamento da pessoa e eu não gosto disso mas não é só uma questão de gostar isso tá errado porque a proposta do jornalismo ser imparcial é justamente pra ele só dar os fatos e você sozinho moldar a sua opinião a questão é que eles moldando a opinião e te passando os fatos tudo de uma única vez a sua opinião já tá dada tá ligado você já está tomando uma perspectiva ela estando certa ou não a partir do momento que o jornalista não tá sendo imparcial acabou não é mais jornalismo ou no mínimo que diga qual que é a linha editorial né ó o nosso jornal é de direita nosso jornal é de esquerda aí é diferente porque ele tá dizendo que é parcial pra aquele lado e aí quem entrar lá já vai saber disso entendeu e ainda assim tá errado porque nem consigo considerar um jornal de verdade mas pelo menos é justo né dizer o que vai fazer não tá enganando pelo menos é aberto e justo então assim é uma situação tipo decepcionante tá ligado é a situação que o jornalismo levou e honestamente cara é o esperado tá ligado é o esperado inclusive essa situação toda tá rolando ironicamente devido a falta de liberdade que os jornalistas estão tendo olha só que bizarro o Jason Schreier falou que ele tá saindo da Kotaku citando a Geomedia como seu motivo a Geomedia é a companhia que é dona da Kotaku então pensa na Geomedia como uma grande editora ela tem o website Kotaku ela tem o website Deadbeat ela tem o website Lifehacker a Geomedia é dona de diversos websites e o Kotaku é um deles o que aconteceu é que recentemente a Geomedia mudou de administração e os caras falaram ó é o seguinte os nossos websites tá começando a ter muito artigo de opinião a galera tá começando a muito mijar fora da privada a galera tá começando a fazer muita coisa que não tem nada a ver com a proposta original então eles foram pro website deles Deadspin Deadspin era um website de esportes que inclusive ainda tá de pé né e eles falaram pros jornalistas do Deadspin jornalistas do Deadspin nós somos os donos aqui da companhia e a gente quer que vocês falem apenas de esportes parem de fazer artigo de opinião parem de fazer artigo de lacração parem de falar coisa que não tem nada a ver com esportes é isso que nós queremos White depois que a administração falou isso eu juro por Deus os caras começaram a fazer sindicato dos jornalistas os caras começaram a fazer tipo revoltas começaram a se demitir simplesmente pelo fato de que tipo os caras querem que eles parem de fazer artigo de opinião então a saída do Jason Schreier aparentemente é uma coisa que está se repetindo na Kotaku recentemente foi dito que a galera da Geomedia falou galera da Kotaku vamos focar em falar apenas de videogame parem de dar artigo de opinião parem de ficar falando de ar-condicionado parem de ficar falando de diva lacradora só que os jornalistas não ficaram felizes com isso e agora estão começando a sair da companhia e o Jason Schreier é um deles então tipo eu acho irônico como os jornalistas estão putos os jornalistas estão quitando das companhias estão fazendo esses sindicatos porque eles não concordam que eles deveriam fazer o trabalho deles que é simplesmente não opinar então olha que irônico né o jornalista que não deveria opinar tá puto porque ele não pode mais opinar cara mas porra era o seu contrato caralho era a sua obrigação era só não fazer a faculdade de jornalismo e criar um canal no youtube e fazer um blog e você fala do que você quiser ponto você tá sendo pago por uma empresa que é que tá contratando um jornalista esperando que ele seja imparcial e você não é aí fica errado e eu fico até triste de saber que o Jason apoiou isso e saiu da da Kotaku por causa disso porque assim ele fazia ótimas matérias ele era muito profissional só que dá pra ver que ele não concorda com a galera tentando censurar né entre aspas o jornalista de não poder dar opinião sendo que na verdade eu concordo que ele não deveria dar opinião na verdade não é nenhuma censura é só a diretriz do trabalho dele exato a grande questão aqui galera é que não estamos querendo que os jornalistas sejam censurados nós não estamos obrigando o jornalista a não dar a sua opinião a questão é que a gente não tinha que obrigar a proposta do jornalismo é justamente essa não ter opinião mas a gente chegou em 2020 em 2020 todo jornalista tá tendo liberdade pra falar o que quiser como quiser e a que ponto chegamos chegamos no ponto que o jornalismo não tem mais credibilidade então isso que tá acontecendo agora é uma coisa boa o jornalismo tá morrendo já vai tarde e honestamente do jeito que tá indo é capaz que ele ou renasça ou vá pro bueiro de vez com a saída do Jason Schwartz da Kotaku ou a Kotaku vai ter que se reformar ou vai virar uma lacrosfera por completo e como eu falei ou vai morrer ou vai renascer eu só sei que são tempos de mudança são tempos da galera acordar e eu honestamente espero que as pessoas percebam que jornalismo não é o que tá rolando jornalismo de verdade é imparcial e jornalismo de verdade são apenas os fatos coisas que não estão rolando hoje na Globo que não estão rolando na CNN que não estão rolando na Kotaku não estão rolando na IGN e não estão rolando em lugar nenhum especialmente hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê na internet com o que a gente assiste na internet e lembre-se se é pra ser um jornalista não é pra opinar se você tá num vídeo de opinião se você tá num artigo de opinião é uma coisa mas o jornalista não deveria fazer uma coisa dessas então vamos esperar pra ver o que vai acontecer e eu espero que as coisas melhorem porque pior que tá não é possível que vai ficar não é mesmo? olha de qualquer maneira galera agora que vocês estão sentindo essa mudança no mundo dos games e no mundo jornalístico em geral eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a isso? deixe ela nos comentários e bora debater sobre o que é certo e o errado em questão de notícias em geral beleza? não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e até mais